Um cruzando a seta dos 150 metros finais, Enquadrado traz a vitória, assegurada, vai folgando progressivamente vários copos de vantagem, B e o A na dupla, cruza a faixa final, primeiro posto pertencendo a Enquadrado, segundo B e o A, depois Opash, o competidor Hotchek e os demais, vamos aguardar pra cá.